canal manolo games diversão e informação para você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adilson mais uma vez certo pessoal seguinte esse vídeo foi feito a pedidos então antes de começar eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos quem puder se inscrever no canal se inscreve para dar força quem puder curtir nossa página no facebook curtirá também pessoal isso ajuda muito e quem quiser seguir no twitter segue aí certo vamos trabalhar pessoal essa vídeo aula é a continuação da vídeo aula que a gente ensinava exportar os mis para o teu hd é como é a gente fez em duas vídeo aula para ficar muito grande certo essa vídeo aula é como importar os mis agora do teu hd belezinha é muito fácil também certo bom então vamos lá é os tutoriais eu tô fazendo no formato assim é eu jogo ali explico então essa vídeo aula é como importar os seus mis do hd externo então supondo que o teu nintendo já está desbloqueado e você usa hd tá pessoal beleza essa é a nossa vídeo aula para lembrar também não custa lembrar né que você tem que vir nesse site aí nesse site aí se você não tem esse cara save game manager gx é se você não tem e não sabe instalar e não sabe usar nós temos um vídeo aí no canal vai lá e ver como é que faz certo belezinha aí ó é você vem aqui vem aqui vem aqui tá aqui o download pessoal belezinha tem o download aí quando você quer clicar em download tem que explicar tudo de novo né aí você cai nesse site aí do google code e você procura o save game manager gx só para avisar que a gente tem também é o link aí para baixar ele certo pessoal se você não achar ele aí tranquilo lembrando também que você pode usar esse programa aqui ó tem um vídeo dele também no canal para você usar aí é para criar os seus mis certo então vamos lá e aqui ó é a nossa ideia você tinha salvo lá no hd né e depois lá o ir importa para dentro dele né entendeu ou vice-versa certo então essa é a nossa aula aí beleza pessoal a primeira parte foi feita no pc a segunda parte vai ser feito lá no nintendo i belezinha vamos para o nintendo i mano lá dá e aí pessoal então aqui ó no nintendo i beleza seguinte vamos lá vamos continuar a aula aí ó é então tem aqui a minha interface certo eu vou aqui ó no mi channel certo só para fazer uma confirmação ali beleza mi channel vou dar um start nele olá pessoal então tô aqui com os mis no na plaza no plaza que é uma praça certo vou organizar essa galera toda aí ó e eu só tenho os três mis eu deixei três porque a gente vai importar o resto certo e aqui a gente vai aprender a importar aí do hd beleza bom então a gente vai trazer os mis pra cá certo então beleza quero só para confirmar agora a gente vai sair daqui voltando aqui belezinha aí é o seguinte ó tá vendo aqui esse canal homebrew channel é então é seu nintendo i tem que ser desbloqueado porque a gente vai executar o homebrew channel pronto executou homebrew channel tá aqui algumas aplicações né beleza toda hora tem aplicação nova toda hora eu apago toda hora eu coloco porque esse nintendo i aqui é só para teste aí é o seguinte ó tá vendo esse cara aqui ó save game manager gx esse cara que faz a mágica aí na brincadeira se você não sabe como instalar não sabe como usar a gente tem um vídeo no canal aí vai lá e veja o vídeo galera beleza então executa então executa ele aí ó save game manager gx vou download nele pronto aí o seguinte ó tá aqui é vamos direto ao que interessa certo senão a gente perde muito tempo aí então o que eu vou fazer eu venho aqui ó ó ó aqui eu mudo a visão né beleza e aqui nesse ícone eu tenho aqui o sd card beleza o sd partição 1 o sd partição 2 na verdade isso aqui é meu hd tá pessoal hd na partição 1 hd na partição 2 nintendo i e os mis 3 eu vou clicar no mi aqui ó eu só tenho 3 ali tá vendo só tem 3 é só tem 3 ali ó então o que que eu vou fazer pessoal aqui no usb 2 que a segunda partição do meu hd eu vou clicar aqui aí olha só tem alguns seres ali e não sei se vocês lembram lá no vídeo que eu ensinava a exportar eu exportar nessa pastinha aqui ó no sd miss tá vendo aqui ó ó tá todo mundo ali tá vendo então isso tá no hd na minha segunda partição na pastinha chamada sd miss então eu vou pegar esse ícone aqui e vou clicar nele olha só aqui pessoal install então vou instalar instalar para onde pro nintendo i vou dar ok pronto instalou com sucesso vou dar ok aí eu ando mais um pouquinho aqui ó vou pegar o segundo install aonde no nintendo i vou dar ok pronto ó mais um pegar aqui install pro nintendo i ok pronto ok certo pessoal essa forma é fácil né o problema quando a gente tem muitos miss para importar ou exportar aí esse negócio fica cansativo então o que a gente vai fazer vamos fazer assim ó você vem aqui nesse botãozinho aqui ó aqui ó manage all ou seja gerencia tudo eu clico ali qual é a origem a origem é o meu device certo que é os meus miss e eu quero instalar isso aí lá no meu nintendo i beleza ó install aí seguinte pode ser default browser ou custom vai depender de como você organizou o salvamento deles aí olha aqui olha aqui atrás né legal se não tivesse ali ó você teria que digitar para digitar você já viu os vídeos aí que eu ensino como é que faz então ele vai instalar desse lugar aqui ok olha lá galera agora ele está copiando os teus miss que você exportou para o hd ele está importando os miss do hd olha que da hora essa brincadeira aí ó ó instalou com sucesso todos os miss ó vou dar ok e aí agora eu vou sair e aí eu venho aqui ó e daí eu vou aqui no me e aí pessoal ó ó tá todo mundo aí ó belezinha agora eu vou lá no me channel para conferir para conferir beleza vou sair daqui e aí e aí o back to loader o e menu e pronto pessoal agora seguinte ó tá vendo ali o me channel vou para lá em me channel agora vou executar o me channel e aí ó ó ó e e lá pessoal todos os me estão aí ó tem até o me dormindo ali ó acordou acordou me então tá vendo aí ó agora antes eu tinha três olha quantos tem aí e aí e a galera toda aí vamos organizar esses mim aí e aí e aí e aí e aí e agora tá todo mundo aí pessoal então viram que bacana muito fácil importar os miss que você exportou para o hd né na verdade dá para fazer essa brincadeira de exportar e importar tem umas cinco formas de fazer isso daí tem umas bem complicadas que envolve bluetooth mas é muito trabalheira assim é muito fácil pessoal muito fácil entender a brincadeira pessoal então o pessoal que pediu aí tá aí ó eu fiz aí para vocês tranquilo então quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter que assiste os nossos vídeos aí grande abraço vocês tudo aí beleza pessoal quem puder se inscrever no canal se inscreve aí para dar uma força certo para gente quem puder curtir a página no facebook curte lá gente porque isso ajuda muito o nosso trabalho aí certo quem quiser seguir no twitter segue aí também beleza agora eu vou me divertir com os meus zulis aqui certo por enquanto é só fica um deus abraço é nóis manorada canal manulo games diversão e informação para você e e e